Quero só fumar maconha com você Eu sei, cê nunca mais vai me esquecer Os seus problemas, tô tentando entender As suas mentiras, mano, eu nem sei porquê Oh, honey, você omitiu informações Droga, tô quebrando alguns corações De merda, nos meus olhos estampado dois cifões Oh, honey, para com essa merda de investe Seja igual pra mim ou eu devo seguir Ela me odeia, eu sei que eu vou conseguir Fica famoso, a gente se vê por aí Cê quer gastar, dá um rasante por aí Coisas importantes que eu tô carregando comigo O que eu esperava dessa vagabunda era um vacilo Merda, eu não amo ela, essa puta tem estilo Pode ficar tranquilinha, minhas merda eu corrijo Oh, honey, você omitiu informações Droga, tô quebrando alguns corações De merda, nos meus olhos estampado dois cifões Oh, honey, para com essa merda de investe Oh, honey, você omitiu informações Droga, tô quebrando alguns corações De merda, nos meus olhos estampado dois cifões Oh, honey, para com essa merda de indecisão Vazio! 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 Obrigado.